Fala galera, beleza? E showgamer aqui, hoje aqui com mais um vídeo, eu tô no saboteio de mais uma vez, agora eu tenho um sentimento de que agora eu vou ganhar, cara, eu já tô de sabotador, eu já peguei aqui alguns baús também, e tem uma galera até inclusive aqui que tá me seguindo, mas eu não sei o que que é lá, pararam, ainda bem, mas ó, tem um cara disperso aqui ó, tem um cara disperso, você basicamente quando você é o sabotador você tem que matar a galera né, então vamos matar aqui ó, matei um, beleza? Já era, já temos mais, tamo full set galera, tranquilo, ninguém percebeu, então o objetivo do sabotador é você matar sem ninguém perceber, então a gente já matou um aqui, vamos ficar meio disperso da galera mesmo pra que eles não vejam que a gente é sabotador, vou usar uma posição de regeneração, porque, sabe como que é né véi, a galera ali pode ter visto, ali é o testador, eu vou pra lá porque lá tem mais gente, e eu quero matar a galera lá também, e agora cara, vocês pediram bastante pra mim trazer mais sabotage, mais Hunger Games, eu vou trazer tudo mais disso, aliás agora eu tô com uma proposta aí de trazer vídeo todos os dias aqui pro canal, e porque tá nas férias né, então vamos que vamos, ó, a galera tá testando aqui, não sei se eles vão pedir pra mim testar, ó, esse aqui tá com espada de ferro, espada de ferro é muito bom, porque mata as pessoas, tipo, acho que se eu não me engano é só 3 espadas de ferro que spawnam no mapa né, então não é tão bom assim você não ter ela, então é o seguinte, bom, eu acho que, ah, tem um sabotador aqui também, beleza, então a gente tem que matar os inocentes, mas eu acho que todos os inocentes estão aqui no spawn né véi, isso é complicado, isso é complicado, acho que eu vou usar uma speed de, uma poção de swiftness, eu tenho jogado bastante Hunger Games cara, porque como vocês podem ter visto no meu último vídeo de Hunger Games, eu inclusive tava, tava com o meu karma muito baixo, acho que tava com 15, alguma coisa assim, mas agora já tá bem melhor, eu tô com 3000 agora né, não sei porque, não sei porque tá sem som, estranho, mas beleza né, vamos pra cima do cara, detetive, detetive é o principal que a gente tem que matar, detetive é o principal, detetive é o principal, matei o detetive, matei o detetive, galera, beleza, ganhei 40 karma, se você não conhece esse jogo aqui, o sabotador, dá uma passada no meu último vídeo, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, de como jogar o sabotage né, que é esse modo muito foda que eu tenho jogado bastante ultimamente, e agora a gente tem que matar a rapaziada aqui embaixo né véi, esse aqui tá meio disperso hein, esse aqui, esse meio, vou usar uma poção de, não, de regeneração, e vou matar o cara que tá lá dentro, porque ele, ele tá meio disperso da galera, ah não, perdeu filho, perdeu, 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 matei, matei, matei galera, beleza, espada de ferro, espada de ferro pra nós, espada de ferro, cadê? rápido, 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 antes que alguém veja né véi, mas beleza, vamos jogar fora, calma aí, aqui ó, aqui, pega, 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 ah, não é possível que, ah, peguei, peguei, beleza, 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 agora é só a gente ir atrás do, ah, ganhei, ganhei, é isso? não é possível, alguém aqui deve ter, deve ter tomado desconecte, peraí, alguém deve tá bugado aqui véi, não é possível, porque, não, não mostrou que eu ganhei ainda, tipo assim, as vezes, cai a internet da pessoa, e dá tempo dela voltar, então, isso é complicado, porque, tipo, se cai a internet, e o server, ah lá, desconectou, agora eu vou ganhar, vou ganhar, é o Fitron, aí, ganhei galera, aí sim, cara, aí sim, deixa seu like aqui embaixo galera, por essa sabote, saboteadoria, que eu dei hoje aqui no server, cara, na moral, muito da hora, eu curti demais esse modo, eu vou trazer muito mais pra vocês, eu vou trazer agora como inocente detetive, e a galera falando lá, eu era, eu era, good job, então, é isso galera, muito obrigado, deixa seu like aí se vocês querem mais saboteide, essa aqui eu consegui ganhar, pelo menos isso, né, e quando você ganha, todos os sabotadores também ganham 40 karmas, né, nos casos que ficaram vivos, mas é isso, não esquece do like pra dizer se vocês querem mais, e é isso galera, se você não conhece ainda, vou deixar aqui na descrição do vídeo pra vocês, o vídeo de eu ensinando como que joga o saboteide, se gostou mais ainda, favorito, se não tiver inscrito no canal, se inscreva, e é isso aí, muito obrigado, fiquem na paz, um abraço, falou, e fui, até o próximo vídeo. NRG, pronto, da hora, agora, beleza, amarelinha, amarela não, aí, deu um trovão aqui no nada, veio, aí, aí, lá, 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 tá vendo, começa a nevoar, trovão, beleza, pulei, pulei. E aí E aí